Ai, que delícia o verão! Hoje é o Dia Internacional da Mulher e estou pegando sol como vinho ao mundo, curtindo minha liberdade. Convidei Cléo pra falar sobre sua trajetória de aceitação, pressão estética e tendo a sua vida sempre nos holofotes. Então vem com a gente, meu amor! Cléo, é um prazer te receber aqui no Verão da Xanda, esse espaço que eu criei pra levar um pouquinho do verão pra todo mundo em casa e principalmente nesse dia tão especial que é o Dia Internacional da Mulher. Seja bem-vinda, amiga! Obrigada, gostosa! Nossa, a gente falou tanto sobre esse momento, né, dessa entrevista. Finalmente tá acontecendo. Você sabe que você é uma espécie de norte pra mim, né? Você me ensina muita coisa e eu amo consumir as coisas que você posta. Amo as nossas conversas do nada, na DM a gente, tipo, conversa. Então pra mim é uma honra estar aqui. Eu não convidei você à toa pra esse Dia Internacional da Mulher porque você é uma mulher que me inspira pela sua história, por tudo que você já viveu. Enfim, sou fã também do seu trabalho. Então sou suspeita de convidar porque realmente você é uma mulher que tem muita potência. O seu nascimento foi um acontecimento porque os seus pais são conhecidos desde sempre. Eu nasci, seus pais já eram conhecidos. Você nasceu, você já nasceu conhecida. Então o seu corpo sempre esteve em evidência. Então como é que foi pra você a construção da sua autoestima com holofotes em cima de você, sabe? Porque o que mais tem, o que eu mais via sobre o seu corpo era comentários, né? É o que falam das famosas sempre. A gente tá sempre falando aqui como todo mundo sofre comentário, body shaming. Então todo mundo sofrendo satisfação com o corpo. O que a gente imagina, a gente que tá aqui, que foi crescendo, vendo pessoas como você, vendo a sua família e olhando pra você, o que se imagina é que foi criado uma indoma, assim, ó, de perfeição e de que a sua vida é perfeita. Então quebrar isso é muito difícil. Por exemplo, Cleo quando engordou, deixa de ser a diva, deixa de ser o símbolo sexual. Aí Cleo emagrece. Começa a ter vários comentários sobre Cleo ter emagrecido. Então deixou, você entende? Esse tipo de coisa não acontece com qualquer pessoa. Deve ser amedontador, assustador. Você tá toda hora tendo o seu corpo ali sendo comentado e você ter questões pro seu corpo mesmo, né? Como você vai saber se você quer mudar alguma coisa no seu corpo ou se é a pressão dos outros? Isso é muito difícil. É muito difícil. E eu acho que foi um momento importante, até pra eu ter mais exatamente esse discernimento do que que eu quero e do que que é uma pressão de fora. Mas eu acho que eu sempre fiz esse exercício, não em relação ao meu corpo, mas antes em relação a posicionamento, que tipo de mulher as pessoas esperavam que eu fosse, sabe? Por ser filha dos meus pais e por serem pessoas muito fortes no olho público. terem personalidades muito fortes, né? Mas a minha mãe tem muito esse lugar do que é considerado uma mulher direita ou uma mulher que se dá o respeito ou algo assim. E eu sempre achei isso muito opressor, sabe? Porque eu não acho que nem o seu corpo, nem a sua roupa, nem nada físico é uma coisa que você vai se dar o respeito ou não. Eu acho que eu fiz um equilíbrio sobre como eu de fato me sinto e as coisas que eu quero viver, sabe? E sentir que eu não acho justo você reprimir coisas genuínas em você porque as pessoas esperam outro. Exatamente, e você fala isso que você por muito tempo foi opressora que você por muitas vezes cedeu, né? Porque não tem como a gente não ceder ao padrão também porque a gente aprende que é o certo a gente naturaliza isso mas em toda a sua trajetória eu tenho uma lembrança mesmo, memória afetiva de ver você posando lua de ver você fazendo tatuagens de ver você sendo um símbolo ali de sexual e de falar da sua sexualidade com confiança por mais que você estivesse cedendo uma coisa ou outra você sempre tava ali nadando contra a maré sendo alternativa você já teve questões com a sua imagem quando você teve que gravar a personagem? tanto pra emagrecer quanto pra engordar? e isso bater em você? Cara, já e era uma coisa que era uma pressão que não era dita não era clara era sempre uma coisa velada, sabe? eu senti essa pressão e eu me empunha essa pressão também eu sempre fui magra mas eu também fazia esforço para não engordar sabe, assim? e quando eu não conseguia controlar e eu conseguia controlar com muita pressão assim, minha mesmo, em cima de mim eu ficava desesperada eu não queria sair de casa eu não queria fazer nada eu não queria ver as pessoas eu não queria não sei o que então, eu não sei se por causa dos personagens mas eu acho que na minha trajetória como pessoa, assim eu tive muito essa questão de não conseguir ter autoestima se eu engordasse, sabe? mexia comigo nesse lugar, assim a gente romantiza muito a aceitação falando que a aceitação é um lugar que você nunca mais vai se odiar nunca mais vai gostar do seu corpo é muito pelo contrário é uma relação assim como eu odeio a Carol que é minha esposa às vezes eu vou odiar o meu corpo às vezes é a relação a gente vai envelhecer é normal mas em que momento você encontrou um lugar de satisfação e de você, ah não, aqui eu me sinto bem ou você ainda tem momentos e se você não quiser falar sobre isso, tudo bem mas que você se vê se machucando mas você fala, não, mas eu quero isso eu preciso disso eu acho que tem tem várias formas de se machucar eu, por exemplo, quando estou numa fase de compulsão extrema eu como mesmo até até me machucar até doer até eu passar mal aí eu não consigo ter energia aí eu não durmo direito aí não sei o que então eu acho que isso é uma forma de se machucar também sacou? com certeza eu acho que é sempre uma questão pra mim do tipo tá, eu preciso dessa muleta agora mas o quanto essa muleta vai me custar depois e aí eu acho que eu tenho várias muletas assim, como uma pessoa compulsiva eu tenho tenho várias dessas e tem esses dias também que cara, eu não consigo gostar de mim de jeito nenhum e não é só não é a coisa física eu acho que antes eu acabava transferindo pra coisa física e aí ficava numa onda de eu só posso ser desse jeito porque esse é o único jeito que eu vou conseguir me aceitar porque você pode ser gorda ou tá acima do peso e engordar e tá saudável né? sim é, mas o meu caso era Hashimoto mesmo e aí quando eu comecei a tratar ela é, eu acho que naturalmente eu fui meio que voltando perto de um corpo que eu tinha um peso ou um tamanho eu faço o que eu quiser eu como o que eu quiser eu sou quem eu quiser só que eu tava me fazendo mal pra minha saúde e aí entender isso e dar o braço torcer e começar a tratar e abrir mão de um monte de coisa que eu gosto muito de fato dói também, né? mas dói num outro lugar eu acho que sempre vai ter dor eu acho que a gente sempre vai acabar se machucando de uma forma ou de outra só entender se tá sentindo falta de uma coisa que você ama mas é pra sua saúde ótimo tudo bem pra mim é um pouco o equilíbrio é um pouco esse, sabe? quando você apareceu lá no Fantástico você tava sofrendo aquela pressão toda com o corpo muita gente tava te chamando de gorda e eu até fiz um vídeo acho que você me conheceu nesse vídeo que eu falei gente, a Cleo Pires engordou mas ela continua sendo uma pessoa magra ela tá acima do peso dela mas ela não é gorda e como é que foi pra vocês entenderem isso? mas eu também pensava isso de mim e aquele seu vídeo foi muito esclarecedor não porque ser gorda é uma coisa negativa ou que era negativa na minha cabeça e aquilo me aliviou mas pra você entender as terminologias, né? e os lugares de fala e você não atropelar as outras pessoas que tem as vivências delas e a sua vivência é uma outra aquilo foi muito aquele vídeo foi muito lúcido muito esclarecedor pra mim acho que ali também eu comecei um super trabalho de pesquisa de me auto-questionar também tipo, quando eu falava pra uma amiga ela falava ai, putz, é muito difícil eu ganhar peso eu sou muito magra, não sei o que eu tinha mania de falar eu falava ai, para de reclamar nossa, que sonho poder comer, comer, comer e não engordar, sabe? tipo, então eu fui questionando também um monte de coisa que eu falava muito legal eu entendi que a gordofobia era diferente da pressão estética e foi muito esclarecedor eu mandei aquele vídeo pra muita gente pras pessoas justamente também não me colocarem num lugar que não é meu que eu posso estar pegando espaço de uma outra pessoa, sabe? que realmente vive o lugar de ser gorda então, porque colocaram você num lugar de musa da aceitação gorda agora você é gorda quem te chamou de gorda também? ai, Cléo Pires, gorda e ela postando foto de biquíni você aceita? então agora ela é minha musa da aceitação então esse lugar te colocam que você não pode mudar mais o seu corpo, né? é, mas é sempre essa a questão eu acho não é a questão mais problemática óbvio, porque se você é gorda e atacada por isso e não só você é atacada por isso mas como você não tem espaço na sociedade fisicamente pra existir um avião uma cadeira um negócio obviamente isso é mais problemático mas eu acho que a questão de você mudar e as pessoas simplesmente não aceitarem e acharem que é uma opinião não é opinião você não aceitar a pessoa ser quem ela é é discurso de ódio quem eu sou, né? e quem a gente é a gente não é sempre a mesma coisa é muito desumano é, querer que tudo seja sempre sedimentado no que já foi porque senão não tem crescimento não tem tudo que é ser humano, né? exatamente eu lembro que você até comentou num post meu do ano passado que eu fiz uma foto minha de antes e depois e que eu também emagreci né? por uma questão que aconteceu e as pessoas comentaram muito e começaram a falar que você não tem mais lugar de fala porque você é magra eu falei, gente eu emagreci eu continuo sendo gorda existe uma necessidade assim também que tipo é uma vigilância ao contrário então, gente se eu emagrecer e se eu também descobri alguma questão por exemplo você falou que tem a síndrome de Hashimoto a minha mãe também tem ela também emagreceu por isso ela teve que mexer no corpo dela inteiro e se eu desenvolver isso? se eu tiver tendência a desenvolver a mesma coisa que você que é minha mãe e aí? e se eu ficar uma pessoa vou ter que emagrecer? e aí o que a gente fala não é mais válido eu acho que as pessoas passam por cima do que é isso o que você vai sentir quando você lê aquilo sabe? você conquistou seu lugar com tanto trabalho com tanto esforço sabe? você liberta tantas mulheres você fala sobre coisas super pertinentes importantes e aí você vai ser reduzida ao fato de ter emagrecido ou ter engordado não faz o menor sentido é muito difícil na minha cabeça eu acho que a gente tem pessoas boas sabe? falando sobre é sobre aceitação sobre o processo não romantizando aceitação falando sobre o X da questão que é o respeito pelo corpo do outro a sua falta de lugar de fala em relação ao corpo do outro que eu acho que esses são os assuntos mais interessantes amei isso que você falou você não tem lugar de fala sobre o corpo do outro meu Deus vou fazer uma esquete disso a gente podia depois atuar vamos fazer uma esquete disso amiga amei muito bom mas é tipo você fala disso sabe? você fala muito disso sim é sobre isso e esse é o X da questão é por isso que é incrível a sua presença online e de uma forma pública não é porque você é gorda e se você emagrecer você não vai perder esse lugar então hoje você se sente satisfeita com o seu corpo amiga você se sentindo uma grande gostosa também? alguns dias sim outros dias não obrigada como é estar sendo ter o seu irmão no Big Brother Brasil me conta isso amiga cara é bem intenso tipo eu imaginava que ia ser meio assim mesmo porque você quer comentar você quer acompanhar só que aí você vê fake news você vê tipo hate aí você fica tipo dói seu coração sabe? e aí você vê ele lá dentro porque a gente tem acesso a todas as câmeras aí você vê que ele está fazendo uma coisa que tipo você fala não mano não é isso e aí não dá para fazer nada não dá para ligar no dia seguinte e falar irmão sério vamos pensar sobre isso olha tal não sei o que eu fico feliz porque eu acho que é importante a gente ficar feliz pelo outro sabe? e focar claro é no objetivo do outro e o objetivo dele era entrar era aprender com isso era se expor mesmo era usar isso como uma forma de de autoanálise sabe? você iria para o Big Brother? você teria essa exposição toda na sua vida Cléo? a gente veria Cléo lá? tem um lado meu fanfiqueiro que eu sempre fico imaginando como seria sabe? porque eu acho que todo mundo imagina um pouco como seria né? porque é um negócio claro muito extremo e você vê muita coisa tipo eu olho aquilo e falo cara dá pra aprender muita coisa dá pra crescer ali dentro é uma experiência muito única deve ser uma coisa muito ímpar que não deve ter nada muito que se pareça com isso então por esse lado me dá vontade mas quando eu penso que você tem que ter muito controle emocional você tem que ter muita visão de jogo sabe? às vezes eu deixo a minha emoção pegar o melhor de mim como boa libriana que é aquela coisa a emoção vem aí eu racionalizo racionalizo mas tem uma hora que a tampa estoura assim então eu não sei acho que não acho que eu não iria é muito corajoso eu admiro muito e torço sempre muito pra que seja uma experiência de aprendizado e de crescimento pra todo mundo que tá lá porque eu acho que pode ser mesmo mas eu não sei se eu teria essa coragem desde que você deixou de ser exclusiva da Globo você começou a ser é mais é isso que eu parece assim acompanhando o seu trabalho que você parece que ficou mais criativa mais livre então você lançou seus trabalhos autorais o que você sente assim hoje como uma mulher que é empresária produtora, atriz o que você quer criar? o que você vê no mundo e você pensa em criar ainda mais no mundo que a gente tá vivendo hoje que é um mundo tão difícil né? como que é a Cleo criativa? você se sentiu mais livre mesmo? eu acho assim a Globo sempre me deu liberdade pra criar obviamente eu tinha contrato de exclusividade eu não podia fazer certas coisas em outros lugares mas a minha criação tá dentro de mim mas acaba que eu tinha muitas ideias muita vontade de criar várias coisas projetos que por exemplo tão acontecendo agora mas eu não tinha não era uma questão da Globo na verdade eu não tinha uma equipe eu tive esse momento de conjunção da época que eu tava saindo da Globo eu encontrei essa minha equipe que trabalha comigo agora e falei todas essas coisas que eu queria fazer que eu tinha vontade e eles falaram vamos embora não, mas não é nenhuma loucura tá tudo certo vamos embora se não tiver espaço agora a gente vai cavar esse espaço se as pessoas não entenderem a gente vai fazer elas entenderem a gente vai educar a plateia sabe? eu preciso das pessoas que estão do meu lado e que estão cuidando da minha carreira de uma forma mais burocrática assim né? que é o lado que não é necessariamente criativo eu preciso desse aval dessa sensação de permissão desse vamos lá vamos juntos sabe? eu não sou muito de sentir que eu tô sozinha no barco e eu preciso sentir que eu tenho apoio que eu tenho acolhimento sabe assim? claro e você é uma líder né? porque você é empresária então você também é uma líder da sua equipe porque assim o que você tá falando é uma coisa que eu me identifico muito porque você falou que existe meio que um padrão até na criatividade até aí é muito difícil porque parece que botam a criatividade num padrão né? que a gente tem que seguir aquele padrão tem que ser assim tem que ser comercial eu por exemplo que tento ser fora da lei fora do padrão em tudo tem umas brigas assim com marcas com briefings eu não vou fazer isso eu não vou botar o produto na minha cara eu não sou uma celebridade calma aí pra mim é muito difícil muito difícil esse lado é como é que é pra você a Cleo empresária e driblar isso tudo? eu acho que eu tento sempre achar o caminho do meio assim sabe? o que que eu quero e o que que o cliente quer eu vou ceder aqui mas depois vou puxar aqui e acho que na equipe é assim também tipo eu boto muito eu sou uma pessoa compulsiva né? e um pouco obcecada então no trabalho eu tenho uma mania de perfeccionismo assim de excelência sabe? mas eu odeio também microgerenciar as pessoas mas quando eu sinto que o negócio tá fugindo do rumo aí eu olho no geral falo o que eu acho que tem que mudar e até eu não ver que aquilo mudou eu tenho a tendência de começar a microgerenciar porque a gente trabalha com pessoas né? não é um botão que você aperta e a coisa acontece mas na minha cabeça ansiosa eu fico querendo que a coisa esteja assim sabe? você como boa libriana qual é a dica que você dá pra galera que tá querendo manter a saúde mental nessa pandemia né? que já dura um ano eu acho que isso eu acho que você falou isso uma vez que foi muito bom se você puder porque as vezes a gente não pode né? deixar de seguir certas pessoas enfim mas se você puder siga pessoas que façam você se sentir bem se você puder faça uma terapia se você puder crie uma rede de apoio com seus amigos com as pessoas que você trabalha eu sei que nem sempre é possível também se permite também tá mal sabe? tem uma pressão também é louco falar isso mas tem uma pressão que você sempre tem que estar bem sempre tem que estar feliz sempre tem que estar alegre exatamente sempre tem que estar carismática sempre tem que estar não sei o que mano não sacou? as vezes não as vezes você é só o pó e tudo bem eu acho que uma boa dica é cuidar de você como você cuidaria da pessoa que você mais ama no mundo amei maravilhosa ai Cleia obrigada obrigada você é linda maravilhosa adorei carismática você é tudo adorei tipo conversar com você mais tempo que não seja só num eventinho ou outro que a gente a última vez que a gente se viu foi no show da Liso eu encontrei você e eu tava de salto e eu lembro eu falei caraca que linda tava tanta gente lá maravilhosa foi quando eu te vi então espero que quando tudo melhorar a gente possa se encontrar e gravar ao vivo também obrigada pelo carinho obrigada pelo tempo pela disponibilidade você é um exemplo pra muita gente obrigada por você existir obrigada por você ter me chamado pra fazer parte do seu canal nesse dia super importante obrigada pela forma como você se posiciona obrigada pelo tempo que você emocional psicológico e físico que você deve investir em tanta coisa que você faz pra pra melhorar sabe o mundo que a gente vive então pra mim é realmente uma honra você ter me chamado hoje obrigada então tamo junto olha essa rede de agradecimento é assim que a gente acaba gente esse verão da Xana nesse dia internacional da mulher obrigada Cléo um beijo obrigada amiga pra todo mundo e fica de olho na próxima convidada gente independente do que as pessoas estão falando você tem que se olhar no espelho e se ver do jeito que você é não adianta ficar ouvindo as outras pessoas nossa que calor ai que delícia o verão a gente mostra o ombro e a gente brinca